Música Ondas pesadas, muito frio e vento, foi o que o Mundo Surf EXN encontrou no Chile. Após atravessar o deserto de Atacama, em direção a costa norte do Chile, surpiças brasileiros chegaram a Arica, para enfrentar a poderosa esquerda de El Gringo. Welcome to El Gringo, pipeline chileno. A expedição contou com a presença de surpiças chilenos, que também se jogaram sem medo nas esquerdas tubulares. Música No local, existe um grande número de leões marinhos. Os enormes bichos ficam hostis com a aproximação das pessoas. Por causa da sua força, El Gringo desafia qualquer surfista a superar os seus limites. Mundo Surf EXN volta mostrando mais das ondas da costa chilena. Música Música